Olá pessoal, tudo beleza? Aproveitando que é fazendo um ano, é o aniversário da morte de Marcelo Rezende Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se sabia que Marcelo Rezende não morreu de câncer? Algumas pessoas sabem, mas não sabem que Marcelo Rezende não morreu de câncer Você me pergunta, Tina, por que Marcelo Rezende não morreu de câncer? Porque ele não morreu de câncer, ele estava se curando de câncer Ele morreu de pneumonia bacteriana, para você que não sabe que Marcelo Rezende não morreu de câncer Então é isso aí, ele morreu de pneumonia bacteriana Por que essa pneumonia bacteriana? Imunidade baixa Então gente, a minha alerta hoje vai para as pessoas que estão em tratamento de câncer E estão fazendo dietas milagrosas As dietas milagrosas que eu digo são aquelas famosas dietas à base de legumes, frutas e essas coisas Gente, eu já falei, para a pessoa ter cuidado Quando você está fazendo tratamento de câncer, você fica fraco Eu sei o que eu estou falando, porque eu passei por isso Eu fui desenganada por dois médicos, dois médicos me desenganaram Eu tive que fazer quimioterapia, radioterapia, eu fiz tudo o que tinha que fazer Depois eu tive que tomar hormonioterapia durante cinco anos Eu cumpria a meta E porque eu digo que é perigoso essa dieta milagrosa quando você está fazendo tratamento de câncer Às vezes você pega na internet, alguém falando de dieta milagrosa A pessoa nem passou pelo câncer, está querendo afundar você Você vai fazer a dieta milagrosa Aí você para de comer o alimento que é para fortalecer você e subir a sua imunidade Você para de comer Eu aconselho você a comer a comida mais forte que tiver Porque a quimioterapia, o tratamento te deixa você fraco Ou seja, está fraco por causa do câncer Porque o câncer deixa a pessoa fraca Quando você começa a tomar quimioterapia, você fica mais fraco ainda A imunidade é zero Aí você vai fazer dieta Dieta, para que é dieta? Me responda, para que é dieta? Não é para emagrecer? Por que você emagrece quando está fazendo dieta? Porque você deixa de comer Você tira a força do teu corpo Por isso que você emagrece E quando você está fazendo tratamento de câncer Isso é muito perigoso Aí ao invés de você morrer de câncer Você morre de fraqueza Entendeu? Tudo bem, quer fazer? Faça Eu estou dando um alerta Eu estou explicando para você Que é perigoso Porque você precisa estar forte para enfrentar um tratamento E com dieta milagrosa Você não vai ficar forte, entendeu? Entendeu? Aí você diz Ah, mas Tina Frutas e verduras é saudável Ah, é? Cheio de agrotóxico É saudável? Hum, tá bom Tudo bem, não tem problema Você quer fazer Você quer fazer, faça Mas eu só estou avisando Porque eu estou falando Porque eu passei Eu não estou falando como uma pessoa Que não passou por isso Eu passei Eu fiquei tão fraca Que quando eu ia tomar quimioterapia Tinha meses Que eu não podia tomar quimioterapia Porque as plaquetas estavam tão baixas E eu tinha que voltar para casa E olha que eu tinha Eu fazia uma viagem De mais de hora Eu fazia minha ida E volta Eram as quatro horas mais ou menos Para ir até a clínica Onde eu tomava o medicamento E voltar Entendeu? Eu era de três a quatro horas Eu ficava praticamente o dia inteiro Lá para o hospital Para o hospital da Santa Casa Em Belo Horizonte E olha A gente fica fraco um mês Como eu já disse antes A comida tem gosto de papel Entendeu? É como se você estivesse comendo papel Jornal, sei lá o que Então você tem que Você nem sente fome Você tem que comer Para se fortalecer Você é obrigado a comer Para se fortalecer Você não come Porque você tem apetite Você come Para ficar forte Para a imunidade subir Aí se você Vai fazer essa dieta milagrosa Quer dizer Você já não tem apetite Você ainda vai fazer dieta milagrosa Você quer Não sei o que você quer Então por amor à vida Eu estou te dando esse conselho Queria que alguém fizesse por mim Eu estou fazendo por você Se você aceitar Deus te abençoe Se você não aceitar Deus te abençoe também Eu te agradeço Por você ter assistido esse vídeo Até aqui E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau